E tu fica bilhuda, por favor, na cu da cu Aí de chavaloga, está aí o Paraná de Lula Atravessando a poça, tá ligado, é o estrope Aí de chavaloga, aí de chavaloga, aí de chavaloga O tu já cai no mar e bola E tu fica bilhuda, por favor, na cu da cu Aí de chavaloga, está aí o Paraná de Lula Atravessando a poça, tá ligado, é o estrope Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola Aí de chavaloga, aí de chavaloga, está aí o Paraná de Lula Atravessando a poça, tá ligado, é o estrope Aí de chavaloga, aí de chavaloga, aí de chavaloga Aí de chavaloga, está aí o Paraná de Lula Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola Aí de chavaloga, aí de chavaloga Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola E tu fica bilhuda, por favor, na cu da cu Aí de chavaloga, está aí o Paraná de Lula Atravessando a poça, tá ligado, é o estrope Aí de chavaloga, o tu já cai no mar e bola